Parte do telhado de uma casa caiu por causa de uma chuva forte que aconteceu em Trindade, aqui na região metropolitana da capital. Marcos Guimarães, conta pra gente aí. Ô, Lóris, eu tô aqui no setor Palmares, em Trindade. Essa aqui é a casa da dona Neide. E olha só, ontem não choveu muito, mas ventou bastante, viu? A chuva foi bem rápida, mas veio carregada aí com muito vento. E olha só, aqui é onde a gente vê, né, parte do telhado aqui que acabou voando ontem mesmo com essas fortes rajadas de vento. As telhas foram parar na casa da vizinha. Como eu informei, aqui é a casa da dona Neide. Ela já é uma senhora já. A gente vai andar um pouquinho aqui pra poder conversar com ela. Essa parte do telhado aqui permaneceu, né, mas do outro lado da casa ficou praticamente destelhada, né? A gente já vai chegar aqui pra poder conversar com o pessoal. Licença. Boa tarde. Dona Neide, cachorro é brabo? Licença, viu? Pode ficar sentada mesmo. Conta pra gente, ontem, durante a tarde, durante a chuva, como que foi pra senhora aqui? É muito difícil, né, porque eu tenho AVC e ficou muito difícil, porque eu tava no quarto, aí eu falei, meninas, cuidado, né? Aí, deu desespero, porque caiu as telhas, as telhas de... aí eu não... Saíram voando, né? Olha só, aqui, ó, essas telhas aqui, o Loar, estavam lá em cima, né, acabaram voando. O pessoal foram pegando esses cacos aqui, porque o susto foi muito grande. Vou chamar aqui também a Tatiane. Conversa com a gente também. Na hora, foi um chuvão, né? Você só pensou em tirar sua mãe de dentro de casa? Foi, na hora foi muito forte, a casa lagou todinha e até começou a voar, foi muito desespero. Trindade nunca teve uma chuva igual teve ontem. E aí a casa, claro, que molhou toda também, né? Molhou, molhou todinha, tá só a benção aí dentro, só a lama, e é isso mesmo. Na hora, mas na hora vocês se preocuparam mais com as vidas, né? Isso, na hora, como eu tava aqui fora com minha menina, aí minhas outras meninas, saiu todo mundo correndo. Aí eu falei, cadê minha mãe? Ficou lá dentro, aí eu saí no desespero pra poder pegar minha mãe pra fora. A gente tá vendo aqui, olha só, esses cacos de telhas aqui mesmo, onde que elas foram parar. Você tava contando que até, opa, até na casa da vizinha, né? Isso, até na casa da vizinha a teia voou. Graças a Deus não quebrou. Portanto, um grande risco, né? E agora, como é que faz pra vocês reconstruírem isso, fazer o telhado da casa da sua mãe novamente? Uai, eu peço a ajuda de todo mundo, porque minha mãe só tem aposentadoria e é difícil pra nós. Tem um PIX, tem de alguma forma como que as pessoas podem ajudar? Tem, tem meu telefone, meu PIX, pra vocês poderem estar ajudando a gente. Qual que é? É 62-9-9532-0366. O PIX tá na tela. Você chega até a emocionar, né? Porque é uma situação bem complicada mesmo, vocês não imaginavam passar por isso agora, né? Não. A gente vê acontecendo com os outros, né? Mas, infelizmente, quando chega com a gente, é só Deus. Bem complicado mesmo essa situação, Lóris. Portanto, aí, o PIX tá na tela, quem puder ajudar, né? A senhora também fica bastante emocionada, né? Fico sim, porque é muito difícil, porque é só eu e ela, né? Na minha casa. É muito difícil. E quem puder me ajudar com o mantimento e as minhas telhas, que tá tudo quebrada, né? Me ajude, por favor, tá? Me ajude. Tá aí o apelo da dona Neide Lóris. A gente não vai entrar muito dentro da casa, até mesmo pela questão de segurança, né? Porque as telhas ainda estão soltas, né? Por causa do risco de outras caírem. Portanto, quem puder ajudar essa família, tá o PIX aí. Tchau. Tchau. Tchau.